Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo Então voltamos aqui pra Black, pra Preto E estamos aqui de novo com o Ricardinho E vamos lá, continuando aqui a invasão, a fronteira lulística A favor do Bolsonaro 2018 Tem um colega meu, o Rodrigo Baltar Que fala que o sobrenome do Bolsonaro é 2018 De tanto que ele fala Bolsonaro 2018 Boa, vocês não tinham ouvido ainda Estou quase morrendo aqui É, Black, tá muito fácil, eu sou muito boro Black Esquerdistas aqui vieram pra pegar, né É, rapaz, só com o poder do politicamente correto Você não pode atirar em mim porque eu sou gordo Gordofobia se você der um tiro na minha barriga Olha lá Vai Porra, ua, esse é o queixo de ferro, né Que você deu uns tiros no queixo É o Cássio Sim Ou o Pedro do Fluminense O Pedro do Fluminense também Imagina uma trans dos dois que não saia Vocês viram que o cara fez o meme Botou que o Pedro do Fluminense é o filho do Cássio Com o tatá lá da turma do Didi Não, 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 não Criativa, piada Vai morrer, hein, Ricardinho É, não, tô vendo já Tava vendo, né Tava me encurralando E agora Tem que correr pra pegar a vida Acho que lá dentro deve ter vida Ou é no segundo andar dessa casa Mas não corre essa porra aqui, cara Correr é bom de dizer, né Olha lá Desgraçado Sobe a escada, sobe a escada Boa, boa, boa Cuida Cuida, passou ali Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada Sobe a escada, sobe a escada É que eu acho que tem um desgraçado lá, porra Não, batei, meu Valeu Aí, ó Aí, seu corno Corre Boa Nossa, caiu os... Que massa Ih, rapaz Meu, um peido e eu morro agora Ih, rapaz Ó, o cara desceu a escada Meu Deus E me voltou escorrendo O cara voltou escorrendo Esses bichos aqui tem um coco de ferro Olha que ele tá vivendo Não, morreu Olha lá, o negócio de vida Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tem o cofre ali, ó Dentro do cofre deve ter alguma coisa Dá um tiro de 12 Vai Boa Ah, tem que destruir isso aí, ó Evidência de domestic wet work Eu não sei o que é isso Informação lá pro Trump, não Não é pro Bolsonaro? Não, mas é... É, é o nosso aliado Teve ficar com a pistola? Pois é, cadê a escopeta? Tá aí no chão, ó Aí, ó Espaço Vai, vai, vai Você não quer se curar, não? Vou esperar tomar mais dano Não, vai Que é Corinthians? Que é Corinthians? Que é Corinthians? Ó, tem um cara aí, viu, né? Tá na surdina Toma, nossa Tome No peito, esquerdista Você entende? Tem que passar a dar tiro no peito das pessoas To the left To the right Não Tá indo tentar imitar o Maluf Mas não é certo Ah, meu caramba Maluf? É Eu ia falar, eu roubo, mas eu faço Não, mas ele fala assim Que o povo de São Paulo tem que pretender Que eu fiz a ponte Eu fiz o minho a cão Eu roubo, mas faço O bicho tá fudido, né? Tá Tá, porque ele é velho, né? Sim Qualquer velho tá fudido, né? Isso é verdade Mas ele tá, tá Acho que ele tá pisando domiciliar, né? Uma parada assim Porque ele é velho Desgraçado Olha ele, atira aqui Ele explode Nossa Aê Oi, o cara saiu voando Sim Vai lá Vai ver as outras casas Pra você ver munição E pegar mais Bagulho de vida Senão você tá fudido Sim, senhor Vai lá Eu sou o seu comandante Olha, eu levo o que tá escrito ali Tem a Pixeca É Jean não gosta de xeixeca É Olha aí, ó Tem um livro da Do comunismo É uma das É uma playboy da tiazinha Não, pensei que era uma da O livro do Marx lá Como é que é o nome? Ah, senhor Ah, puta Que pariu Eu lembro do nome Eu não lembro Não sou muito Ah, tá Merda Não, não lembro o nome Isso aqui é lá comunista, né? É alguma coisa comunista Do partido comunista Não, mas tinha um clássico lá Tem a guerra entre os Das classes, né? Guerra das classes Ah, sim Não, mas esses são Uns bordões Aqueles Não, tem um livro, né? Ah, eu não sei Eita, rapaz Eita, rapaz Olha o carro Caraca, o cara dança Olha lá, véi Sim, sim Ele fica dançando Não sei se ele sabe por que a gente É de Joinville, terra da dança Fazendo sapateado na frente do cara Pra ver se a gente fica assentido, né? Porra, cara Olha ali Meu, caramba Caraca O bicho tá vivo Caraca Tiro no baço Aê Cara, toma tiro no esôfago No intestino grosso Um apêndice E nada Nada? Só dança Dá um tiro de doze Nessa porta O que você tava fazendo? Colocando e tirando Tá valendo ali, já Não tem xexeca Não gosta de xexeca Desculpa Tem mais coisa aí, né? Discovery cobriu o vídeo Do aeroporto de segurança Eu sei o que ele trazia Opa No baço Vai Cada dia mais iludido com esse Black Cada dia mais iludido Não morreu ainda Nenhuma vez, hein? Que coisa Zerar sem morrer Olha só, hein? Pegou Pegou Não pegou Pegou Não, mano Vai Agora você vai ter Vai vir um caminhão Ah, já vi o caminhão, né? Vai, vai Vai Ô, ô, ô Bazuca, 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 bazuca Ah, mas é de boa É de boa Aí Vai Vai Quero ver de boa Vou matar ele Vai Tá percebendo? Nossa Se você tem o cabelo do Guilherme ali, agora já era É Já era O cabelo da Marge lá Do circo Da Marge também, é Se bem que o da Marge ia entrar e ia ficar lá dentro Ah, não Cega, era amortenciar Ah, agora tá Podido, hein? Vai ver os cara por baixo, os cara por cima Pode estar o pau quebrando Nossa senhora Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Passando Eu também vou Vai, vai Cuidado Massa pra caralho esse jogo, mano Muito massa, né? Você viu, ó Os cara podiam fazer mais uns jogos assim, né? Sim, bem feitinho, né? Honra 10 pila, né? O cara comprava aquele Honra É Ó, ficou parado na minha filha Não era original, né? Danado Que horrível Recarrega Obrigado Muito louco, né? Quando você recarrega Fica tudo embaçado, né? Exato Isso é muito massa também O que você vê na Play 2? E esse jogo é da EA, cara A EA só faz merda hoje em dia, cara Carro o jogo dela A EA é aquela que faz o FIFA, né? É, que faz o FIFA Tu quase nem fala mal, né? Não, quase não Adoro Olha lá Vamos ver Como é que o Battlefield A EA faz bem feitinho, né? Baita jogo, né? É Como é que a EA A EA só publica, né? Ela não faz o jogo, né? O que eu tava jogando lá em casa, lá, é o Battlefield 1 Battlefield 1, né? É Muito bom o jogo Esse aí é mais legal, né? O mapa é mais aberto, né? Aquilo é mais fechado, né? Não sei como para Eu acho que os dois bons É mais um corredor Eu não tenho essa visão crítica Que tu tem, né? Não Nossa, que bichice do caralho Muito bichice Fala, mas aquilo lá não é mais Você não tem espaço pra correr, assim Não é aberto É, não Principalmente aquela fase do tanque Lá, que a gente tava jogando É Ó, ó Os caras Muito dançarino Já morreu, já morreu Quando a bolinha fica branca Quer dizer que ele morreu Caraca, essa fase é grande pra caceta, hein? Sim Ah, olha aí É mais um computador aí, ó Tem que destruir, né? Se fosse brasileiro, esse cara Eu não ia destruir Ele ia botar, levava pra casa E ia vender Ele formatava Vendia Ah, sim, né? Botava um Windows 10 ali E já era Dá pra fazer um ratê Vendo um camelo Meio cozinhar Dá Fazer uns mil reais aí Desgraçado ali cozinhando o galo Na pança Olha só Tudo quieto Tudo silencioso Você tem ido pro lado errado Você tem ido daí Não, mas eu não fui lá no fundo, né? Mas você... Não, mas é... Não, não, não Mas é pra você ir aí mesmo Não, mas eu não fui por lá, já Não dá pra ir pra lá Claro que dá Eu acho que não, hein? Esse jogo é muito aberto Não é que nem um Battlefield Não, não é mundo aberto Ele é aberto Acho que por lá você vai mais nas Fildina, né? Eita O cara tava carregando ali O que? Não sei Ó, ó Já te explodiu o Nokia dele ali Carregando Ou ele tava ouvindo a música do Tchacabum Ai, fodeu Explosão Dança da mãozinha Da mãozinha? Essa não é, né? Qual que é a da mãozinha? Um pouquinho mais rápido Samba Não leva? Só dancei bebaço Essa nem firmatura Não lembro Da mãozinha não lembro Beijei cada gordinha Bebaço, né? Fala, fala, fala Não, mas tem um negócio lá em cima, me lembro Orra Segredo? Não sei Todos os segredos de Black Vai aparecer o Tiririca pelado em cima Aí não é o segredo, né? Eu sei Aí eu não ia, né? Se fosse Tiririca Não sei, né? Cada um tem o seu Suas tarefas Ah, no Tiririca pelado não dá O cara conversando E o caramba Morram comunistas Deve ser russo mesmo, né? Porque todo mundo dança no balé Ah, sim Base é forte do balé Base é forte Por que você fica atirando e colocando O... Eu queria ver a temperatura do silenciador Ah, tá bom Você tira então E coloca no seu cu Para ver se ele está quente ou se está frio Assim Aí você pega e coloca de volta na água Um pouco de prazer E bota de novo Minha avó que contava com a Sá de falar isso O quê? Antigamente as pessoas limpavam a bunda Com o sabo de milho, né? Aham Aí ela falava Ah, já limpava a bunda Já gozava um pouco Com o sabo de milho Essa é a avó do Ricardinho E pausa aí, Ricardinho Pausar? Pausa Por quê? Finalizou o terceiro episódio É o terceiro? É o terceiro? Eu tô... É o terceiro, tá certo Eu tô contando errado Mas é isso aí Estamos aqui, ó Cross the Vlog Nick Canal O que significa isso? Significa Cachaça do Vlog Nick Entra pelo canal Fraca Fraca Fraquíssima essa piada Fraquíssima essa piada E com essa piada Fraquíssima Que a gente encerra aqui O terceiro episódio Nesse eu contar de novo? Tenta de novo Vai Toma mais chance É... Bootear do Vlog Nick Bootear? O que é bootear? Bootear é uma cachaça Ah Só mudei o nome Era cachaça Booteazinha agora Entendi Bootear do Vac Nick Vac Nick Vac Nick É o curso ali Bootear do Vac Nick Gosta de um temporal Também não dá? Não Foi muito Mais fraco que a outra Essa Então A terceira chance A terceira É a última O... O Vludinac É viado E gosta de abraçar Meu Bilal Também deu ruim? Blau blau Então fecha nessa porra Tchau Tchau E aí Tchau Tchau, tchau.